Olha só pessoal, dia de Feira Livre em Paraminim Bahia E o pessoal da Capoeira tá ali jogando, hein? O esporte não pode parar! É Capoeira! É aue Capoeira aqui, Tintin 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 tá lá na roda, ó Tem coragem entrar na roda aí? Pô, vamos aí, é tudo assistindo Feira Livre em Paraminim também é cultura Vamos mostrar um pouquinho aqui do pagode aqui da ginga, da capoeira A galera é boa, hein? Olha só, o reciclo de gente vai, ó Esse é Tintin, ó Os nomes são bons, hein? Olha Viva a capoeira, viva a cultura, viva a tradição É a Feira de Paraminim, é diferenciada, hein? A Feira aqui é diferenciada Viva, 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 viva! Viva, viva, viva! E agora entrou a mulher, ó Capoeira pra todo mundo Música Música É isso aí, capão.